Sejam muito bem-vindos amigos e amigas do canal da Classe de Carros, essa é uma Mitsubishi ASX ano 2017 com motor 2.0 flex, câmbio automático, são mais de 160 cavalos, uma SUV com design imponente, qualidade Mitsubishi tecnologia japonesa que você conhece e confia. Lembrando que acessando nosso site vocedecarro.com lá você pode ver o preço dela, fotos, fazer simulação de financiamento e enviar a proposta caso você tenha interesse e também tenha um carro na troca. Esse carro está em nossa loja em Campinas. A mais SUV é completíssima, com rodas de liga leve, aro 18, tem menos um ótimo estado, freios ABS. Se você está procurando um ótimo custo-benefício, um carro de qualidade e tecnologia japonesa, essa é uma excelente opção. Vamos mostrar todos os detalhes para você da parte interna também. Veja nos detalhes que é um veículo novíssimo. O acabamento dos bancos em couro. Ajuste de altura do banco do motorista. Aqui nas portas nós temos o acabamento com detalhes cromado, detalhes também em couro aqui na parte da porta, do puxador. Vidros elétricos nas quatro portas com retrovisores elétricos e travamento central. Para você que gosta de todos os detalhes, essa é a chave da Mitsubishi ASX, com travamento e destravamento das portas. Um carro, obviamente, completíssimo, com e-bag duplo. O acabamento do volante aqui em couro. Vamos mostrar detalhes do painel. Como eu havia informado, pouco mais de 40 mil quilômetros. Ela conta com central multimídia. Vamos acender os faróis aqui, a luminosidade interna, para você ter mais detalhes. Do ar-condicionado eletrônico. Ar-condicionado, ar-quente. Desembaçador, limpador traseiro. Aqui nós temos o câmbio automático. Com função de acionamento manual. Dá para fazer em modo esportivo. Avançar o retrocedor e marchas, assim como no pedal shift do painel. Também, câmera de ré. Nessa central multimídia você tem rádio, sistema Bluetooth e também DVD. Na parte central, porta-copos. Apoio de braço, comporta-objetos. E outro compartimento interno. Aqui no compartimento interno, também um acelerador de cigarros, ou melhor, um carregador. No painel, piloto automático. Comandos do som. E também pedal shift, que é onde você pode fazer a troca de marchas com acionadores no volante. Ou câmbio borboleta, como as pessoas costumam dizer. Pouco mais de 41 mil quilômetros. Um SUV impecável. Com perícia cautelar. Isso é importante lembrar. Você está comprando um carro aqui na Classific Carros. Que tem, além de garantia, procedência confirmada. E isento de histórico de leilão, sinistro ou locação. É importante destacar aqui na SX o ótimo espaço interno que ela oferece. O acabamento. Aqui nós temos o apoio de cabeça para três posições. Cinto de segurança também para os três ocupantes da parte traseira. Na parte central do banco. Com apoio de braço ou porta-copos. E também acesso ao porta-malas. É possível acessar o porta-malas aqui através de uma pequena porta no banco. A parte central aqui do túnel é rebaixada. Oferecendo mais conforto para os ocupantes da parte traseira. O acabamento da porta. Com parcial em couro. Também acionamento elétrico dos vidros. Visual design da SX. Ela inspira esportividade. Ela possui também sensores de acionamento na parte traseira. Vamos ao porta-malas. Lembrando que você pode acessar o nosso site que é o vocedecarro.com Para ver mais detalhes e enviar sua proposta. Ou então fazer uma visita em nossa loja que fica em Campinas. Na rua Carolina Florencio. Número 410 do Guanabara. Nosso telefone é 19 3243-6665. Ou WhatsApp 19 99122-9804. Não perca tempo, venha fazer o melhor negócio. Porque essa é classificar os negociando veículos e fazendo amigos.